bom dia pessoal aqui é o Ed Nilsson do canal plantar faz bem tudo bem com vocês pessoal aqui tá tudo jóia graças a Deus pessoal nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal é mais uma orientação aqui pessoal de cuidado com as suas frutíferas a gente ouve falar muita gente eu principalmente muitos muitos conhecidos é pessoas já falaram comigo aí eu comprei uma chacarazinha eu comprei um sitiozinho e eu vou lá de vez em quando porque é um pouco longe mas eu plantei laranja plantei limão plantei mexerica goiaba morreu tudo deu doença deu praga então pessoal o que acontece muita gente pensa que plantar seja uma horta seja uma frutífera ou até mesmo uma planta decorativa que é simplesmente você misturar esterco na terra e lá colocar a planta lá aguar e às vezes aguar uma vez cada 10 dias 15 dias e não é isso né pessoal a gente sabe que tem muita praga que ataca os pomares as plantações as hortas então a gente sabe que tem lagartas é é formigas é também caracol coxonilha pulgão é mosca da fruta é várias várias pragas né que atacam o nosso pomar e principalmente pessoal num país tropical igual nosso que é calor que é quente é essas pragas tem facilidade algumas delas de se desenvolver mais do que em outros lugares então pessoal nós estamos aqui ó eu tô com um pezinho aqui vou mostrar pra vocês aqui ó você quer ver o pé de tangerina pessoal ele tá mais ou menos aqui com dois anos de plantado é já deu tangerina vocês podem ver aqui ó a adubação de churume olha a quantidade de tangerina pessoal olha só pequeno olha essa ponteira ele deve ter que umas 30 ponteira olha só acabei de jogar o produto que eu vou mostrar pra vocês aqui vocês estão vendo que a folha tá enrugando aqui ó aqui como é que a folha tá enrugando para baixo certo não é falta de aguar não aqui também ó então tá sendo atacado aqui tem um pouco de cada coisa aqui tem tem ácaro tem às vezes um pouco também de coxonilha e essa época pessoal tá muito quente a minha cidade tem 11 dias chovendo direto não para os rios tão cheios é vocês podem ver aqui do lado a gente tem um córrego que era seco porque aqui é uma nascente naquela mata só mas nascer que ela não dá conta você que isso aqui já tinha uns cinco meses ó como que encheu entendeu por causa da chuva pessoal então o que que acontece é esse meu pé aqui ele tem uma doença que eu como eu falei com vocês eu vacilei na hora de plantar plantei muito baixo no buraco e também o aguei no começo é por isso que eu fiz esse canal para que vocês não cometam os menos erro que eu cometei cometi eu tô tentando salvar ele aí tá vendo tá descascando o pé mas é ele tá sendo atacado aqui pessoal e eu tô fazendo aqui um um vídeo para mostrar para vocês o que ajuda muito combater isso aí é um produto que na minha cidade pessoal custa cinco reais uma caixinha uma cartelinha com 30 gramas esse aqui ó enxofre de imi certo galera esse produto pessoal é aceito é pela organização e de produtos naturais ecológicos tá é bom usar uma luva né um óculos proteção eu tô sem a luva hoje aqui mas eu tô me cuidando bem e você ele vem 30 gramas pessoal é cinco reais todas as cidades nas casas pecuárias tem esse aqui é 30 gramas você vai diluir um litro para cada três gramas então um frasco desde 30 litros pessoal vai dar para fazer 10 litros tá então é eu tô diluindo aqui eu já usei um pouco outros dias atrás ó aí que que você faz eu comprei essa balancinha pessoal custa aí a faixa de 12 reais e funciona muito bem eu tô diluindo aqui cada três gramas é eu faço um litro né e tô colocando aí eu despejo essa garrafa dá uma sacudida não precisa coar tá pessoal a maioria dos produtos aí que você vai borrifar você tem que coar num pano fino num coador fino umas duas ou três vezes para tirar o resíduo porque entope o bico do borrifador você perde o borrifador tá pessoal eu comprei esse aqui ó é bom comprar um borrifador desses de bomba simples só que aqueles pequenininhos mais barato você tem que ficar apertando 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 o gatilho gatilho você vai cansando o braço e atrasa e ele borrifa pouco certo e aí você coloca uma garrafa dessa sacode aqui um minutinho e pode jogar aqui dentro pessoal que ele não entope ele é cem por cento solúvel tá é lembrando que tenha cuidado que às vezes você vai na casa agrícola e pede enxofre é agrícola eles te dão um enxofre um pozinho um amarelo meio florescente pouco puxando para verde florescente aquilo não serve pessoal muito bem igual esse aqui porque aquilo ali entope o bico você mistura mistura ele não dissolve de jeito nenhum na água se quiser usar pode usar só que aquilo é enxofre é da pecuária não é agrícola mas ele serve só que você vai ter que coar muito ele não dissolve legal na água eu comprei dele não consegui usar e eu comprei esse aqui que é cem por cento solúvel certo pessoal produto tá pronto diluir na água aí cada três gramas faz um litro então já coloquei aqui no meu borrifador já deu umas bombadas aqui pessoal ó eu ainda quero comprar aquele de cinco litros de colocar nas costas certo e nós vamos aqui pessoal e o importante é o seguinte você fecha bem o seu borrifador a ponta só para ele sair uma nuvenzinha ó fida ó fininha certo essa aqui eu já molhei bastante ele agora galera que é o que a que eu tô tendo mais problema mas ela tá carregada de tangerina certo e eu vou jogar agora nesse pé de limão meu aqui que sempre ele atacado pessoal aí tá vendo ó essa praga que anda aí ó ó larva minadora é tem umas folhas aqui enrugando também então a gente tem que estar sempre cuidando e detalhe pessoal essas pragas todas que atacam o seu pomar elas sempre depositam elas vêm por baixo da folha elas podem até é você ver o sinal dela por cima mas é por baixo da folha então você tem que borrifar por baixo certo por que por baixo porque a maioria desde coxonilha pulgão e esse todas essas pragas ácaro eles eles não gostam da claridade do sol essa importância galera também de não deixar as suas frutíferas ficar muito fechada sabe muito galho muita folha aquele tumulto demais de folha porque porque não bate sol em várias partes da sua frutífera e aí essas pragas que gostam de esconder elas ficam ali então vocês podem ver até enrugando ó tá vendo a praga se instala aqui galera debaixo da folha então você dá uma poda aí porque senão você não tem nem acesso o produto nem chega no meio da sua planta diminui essas ponteiras tá vendo igual aqui tá com três galera vou cortar essa aqui eu vou deixar uma ou duas capaz de deixar só essa de cima que já vai pesar aqui ó eu corto aqui ó daqui a pouco vou mostrar e alivia plantas esse galho que cresce para produzir então galera vou começar a jogar aqui mostrar para vocês vocês jogam assim ó ó por baixo certo e detalhe não pode ser na hora do sol quente galera eu sempre jogo aqui é já tem um tempo que eu não jogo eu jogo no fimzinho do dia hoje ainda tá cedo deve ser duas da tarde mas tá bem nublado vocês podem ver o sol ali ó o céu entendeu não tá muito quente não tem sol não tem previsão de dar sol certo galera então é mais de preferência no final do dia aí você joga por baixo das folhas pode molhar bem tá é pode jogar no tronco pessoal quando chove muito ou época de frio frio também pode jogar no tronco da planta aqui tá que isso é vitamina também para sua planta é vitamina folhar para o solo porque isso aqui enxofre isso é importante é um dos dos nutrientes aí que a sua planta precisa além dele ser é um antifungicida né um antifungo ele ainda vitamina para sua planta então pessoal vou dar um pausa aqui eu vou jogar nessa planta minha aqui certo vou jogar em uma outra laranjeira que eu tenho aqui também ali botei comidinha para os canarinhos ali ó que bonitinho é e vou jogar nas outras frutíferas minhas aqui bom essa é a dica de hoje pessoal você procura aí na agropecuária da sua casa da sua cidade é aqui custa três reais aqui minas gerais aqui normalmente o de mais caro que o país que os impostos são altos minas gerais acredito que é alguns outros lugares aí pode custar até menos de cinco reais e é um produto aí que você pode jogar uma vez por mês tá pessoal rende bastante não tem segredo e jogar nas suas plantas de baixo para cima no meio aqui sempre de baixo para cima tá vendo aqui ó choveu muito pessoal umidade aqui na minha cidade tá alta esses dias então as pragas se instala certo então tem que jogar de baixo para cima para matar toda essa essa essas pragas esses fungos essas coisas que atacam a nossas queridas plantas certo vou encerrar o vídeo aqui meu pessoal agradeço a todo mundo que tem assistido o vídeo você que se inscreveu há pouco tempo nesse canal todos vocês que acompanham o nosso humilde canal filmado com um celularzinho velho um dia a gente vai ter uma câmera boa se deus quiser agradeço a você que deixa o like pode deixar o like para fortalecer o nosso canal compartilhar no seu facebook não vai te custar nada e vai ser uma ajuda tremenda para o nosso canal tá que todos têm uma ótima semana um excelente dia e fique todos com deus e fui